Não é segredo nenhum Tudo pega fogo quando fica um a um O chá pra gente relaxar Já não é segredo nenhum Que a gente é fora do comum Tudo pega fogo quando fica um a um Suco de maracujá O chá pra gente relaxar Tudo fica doce com você na melhor Você insiste que eu sou um mentiroso Que todo amor que eu te dou ainda é pouco É que eu sou direto e você acha que eu sou grosso Não tô acostumado com esse carinho todo Já faz tempo que eu não me envolvo assim Faz um tempo que ninguém cuida de mim Então por favor, respeita meu momento Meu processo é um pouquinho mais lento Seu beijo com gosto de maracujá Eu já sei onde isso vai dar Sua pele tão macia de caju Eu procurei com toda São Paulo Rudei toda a América do Sul Cruzei o oceano, não te achei em Istambul Todo esse tempo você tava em Ipanema Beleza Serena, estudante de cinema Já não é segredo nenhum Que a gente é fora do comum Tudo pega fogo quando fica um a um Suco de maracujá O chá pra gente relaxar Tudo fica doce com você na melhor vida Maracujá Soco de maracujá O chá pra gente relaxar Esse lance nosso é tão musical Nossa harmonia é natural Com você todo dia é carnaval Nossa sintonia é espiritual Eu te conheço de outras vidas Onde é que você tava escondida? Deixa eu te pagar uma bebida Deixa eu curar suas feridas Se eu beijo com gosto de maracujá Eu já sei onde isso vai dar Sua pele tão macia de caju Eu procurei por toda São Paulo Rudei toda a América do Sul Cruzei o oceano, não te achei em Istambul Todo esse tempo você tá em Ipanema Beleza Serena, estudante de cinema Já não é segredo nenhum Que a gente é fora do comum Tudo pega fogo quando fica um a um Soco de maracujá Só pra gente relaxar Tudo fica doce com você na minha vida Eu já sofri Mas com você aqui eu descobri Que dá pra sorrir Tudo fica doce com você na minha vida 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 Tudo fica doce com você na minha vida